E aí, pessoal, que alegria ter você aqui novamente mais essa semana. Eu sou Kátia Garajal, Ministra de Música da Comunhão Cristã Aba Curitiba, e nós estamos aqui hoje para bater um papo bem legal. Antes, eu quero te lembrar, você pode também nos seguir no Instagram, Aba Música. Vai lá, você vai conhecer um pouquinho da nossa história, dos nossos componentes. Hoje, eu quero conversar com você sobre um tema bem legal, que diz assim, afine primeiro, depois enfeite. Então, pessoal, parece que eu estou falando uma bobagem. É claro, Kátia, que a gente tem que ser afinado para poder tocar, para poder cantar. Mas a afinação que eu estou falando aqui não é só a questão de tocar no tom, de verificar que o seu instrumento está afinado antes da execução ou do ensaio, de verificar a afinação da tua voz, fazer vocalizes, aquecimento vocal. Não estou falando só disso. Estou falando também do ajuste. Estou falando do uso junto disso. Porque é muito comum que os músicos, às vezes, não consigam executar a canção sempre do mesmo jeito. É muito, muito comum nas igrejas, em cultos, a gente recebe muitos pedidos, às vezes, da mesma música. Tem dias que a gente canta aquela música dez vezes nas programações da igreja. E, às vezes, as dez vezes saem diferentes. Tem sempre alguém querendo inventar uma coisa nova, um solo novo, uma vozinha nova, uma voltinha nova. Mas é muito importante que, primeiro, você saiba fazer o feijão com arroz, o básico, aquilo que está já no seu material de ensaio, que está proposto para o seu ensaio, corretamente. Então, o ajuste, a definição de afinação é o modo cuidadoso e estudado de realizar qualquer coisa. Ajuste, apura, apuração, de estar apurado. Usa também esse termo de afinar para a purificação de metais. Então, quanto mais pura a nota estiver, quanto mais limpinha ela estiver, mais afinado, mais ajustado ela vai estar. Tanto no indivíduo, cantor ou instrumentista, quanto no time. Por quê? Porque tem momentos que o solo é da guitarra e, às vezes, o violão está querendo fazer uma graça ali. Às vezes, o momento é uma firula da voz e o guitarrista está querendo fazer junto. Então, tem nas suas execuções das canções o momento certo para cada um. Isso é um ajuste fino. Isso é uma afinação. A palavra de Deus tem um texto que diz em 1 Coríntios 15, 41, diz assim, Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, outra a glória das estrelas. Porque cada um desses astros diferem de glória. Isso quer dizer que Deus colocou algo específico para cada um de nós. Astros de Jesus, estrelas de Jesus. Deus colocou uma habilidade, um momento para cada um de nós. E nesse momento é que é o momento de brilhar. Senão, todo mundo quer fazer uma onda, uma firula, um vibrato, um melisma, um ornamento no mesmo tempo. E aquilo não fica tão ajustado, tão afinado como deveria. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Quero pedir para vocês curtirem, compartilharem, se inscreverem no canal. Indicar essa ferramenta para os seus amigos ministros de louvor na sua cidade, na sua igreja. Se você achar que isso vai ajudar no trabalho de vocês aí, a cada dia. Sigam abençoados, até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho